Fala aí, amigos do canal Paixão Por Corrida, da página do Instagram, do Facebook, do Twitter e de todas as minhas redes sociais. Estamos chegando no nono desafio de correr duas meias maratonas em outubro, mas estou um pouquinho já cansado. Acho que meu corpo está muito cansado, hoje vou tentar fazer 10 quilômetros aqui no laguinho, mas não sei se vai dar para eu fazer, porque eu estou sentindo o músculo da coxa direita. Não é uma lesão, mas é uma dor que não está passando. E quando a gente começa a sentir uma dor que não está passando, é um sinal de alerta que nosso corpo não está legal. Então acho que eu vou ter que abortar esse treino, colocar bastante gelo para domingo, esse músculo não venha a me prejudicar na prova. Eu vou tentar, vou dar três voltas, se eu sentir que o músculo doeu, eu vou parar e não vou treinar mais. Vou fazer só o fortalecimento até domingo, não vou treinar nem amanhã, nem sábado. E vou treinar sábado à noite, fazer uma rodagem de dois quilômetros para ver como é que vai estar para domingo eu tentar terminar a meia maratona. Mas é isso aí, não é fácil. Fique ligado que daqui a pouco eu lhe digo se eu consegui fazer os 10 quilômetros, se o músculo doeu, como é que está. Tá bom? Fique ligado. Amigo do canal, aqui da página, do Instagram, do Facebook, do GuiTV, Hoje, eu estava com medo de fazer o treino de rodagem, porque estou com desconforto na coxa direita. Nos dois primeiros quilômetros, até que eu senti um pouquinho, mas depois sumiu. Já vi que em reta, eu não tenho problema, o problema é só em descida, que ela dói. Acho que o corpo vai para frente, eu tenho que me inclinar. Fiz 10 de 200 em 41 minutos. Foi ser um pouquinho nos últimos KM, mas é isso aí. Esse oitavo desafio foi feito na raça. Amanhã eu vou fazer 5 em rampa de novo e vou descansar sábado para domingo eu fazer essa prova abaixo de 1h20, que eu tenho certeza que não vai dar, mas abaixo de 1h30, que diga. Abaixo de 1h30 eu vou tentar. A última meia-maratona das três fronteiras eu fiz em 1h32. Vou tentar bater esse recorde nessa próxima aí. Se eu fizer os dois, os dois, os dois, os dois, o primeiro 10 em 41, pode ter certeza que eu vou me esforçar para baixar para 1h26 e por aí. Não é o ideal, mas a gente vai fazer o possível. Fique ligado, essa aí foi a nona dica. 10km de rodagem concluído, amanhã 5 de subida e descida. Fique ligado que vai surgir muitas coisas boas. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha, aperta o sininho para receber notificação, porque toda semana, aliás, todos os dias estou postando vídeo. Ontem, quem ganhou a pulseira foi o Valdeir, arroba Valdeir, ponto 42K. E está rolando aí mais uma promoção de duas pulseiras da TomTom. Vê lá no Instagram que você vai gostar. Vou deixar aqui o Instagram para você entrar. Até mais! Olha eu de novo! Agora são duas, não é mais uma. O que você faria se você ganhasse essas duas aqui? Para quem você daria a outra? Entra aqui no meu canal, nesse vídeo, e diz para quem você daria a outra pulseira. São duas. Aqui, ó. Tá bom? Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto